Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá oi amor! Oi gente, tudo bom? A gente vai lá no hospital pra ver minha mãe e também vamos aproveitar pra comprar algumas coisas lá no centro que a gente precisa comprar vamos pegar ônibus e metrô novamente como vocês já viram a nossa rotina aí pegando ônibus e metrô agora eu queria explicar pra vocês um pouquinho sobre isso gente que eu vi alguns comentários lá no vídeo sobre cadê o carro do Reginaldo Anny, vocês não tem carro? então, a gente vai explicar pra vocês eu expliquei naquele vídeo que a gente veio com a van da prefeitura foi a prefeitura de rancharia que trouxe a gente aqui pra São Paulo tô até cansada de subir essa subida eu já tô até cansada de subir essa subida então gente, e aí a gente tinha essa opção de vir com a van da prefeitura a gente não teve custo nenhum, entendeu? se a gente viesse com o nosso carro, a gente ia ter um custo enorme gente porque pra vir de rancharia pra São Paulo é uma viagem muito longa a gente iria gastar muita gasolina, pedágio não ia compensar né amor? fora que pra estacionar o carro gente, aqui em São Paulo, lá na Paulista é 15 reais a hora então você imagina o gasto que a gente não ia ter e aqui, por a gente tá indo de ônibus e metrô a gente tá gastando 44 reais toda vez que a gente vai todo dia que a gente vai, a gente acaba gastando 44 reais por aí e de volta né amor? e de volta e de volta, dá no total 44 reais pra 3 pessoas então gente, fica muito mais barato então assim a gente consegue ir lá todo dia não tem problema nenhum agora então, a gente vai pegar aqui nesse ponto de cima um ônibus que vai deixar a gente no mesmo lugar no metrô da Vila Prudente de lá a gente vai direto pro metrô Brincadeiro lá na Vila Paulista gente, eu quero achar hoje uma loja pra comprar o balão sabe aqueles balão metálico pra gente fazer a foto de 1 milhão de inscritos pra postar no Instagram? a gente tá muito feliz e ansioso pra fazer essa foto inclusive se você não segue a gente ainda no Instagram eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você estar seguindo pra vocês acompanhar todas as nossas postagens e os stories também né amor? é tem muito story lá da Laurinha aprontando não tô falando porque tá pesando tá pesando ainda se eu já tô cansada, imagina você tá pesando Amores, eu tô aqui com a minha mãe agora E eu tava lendo pra ela, gente, todos esses comentários de vocês De amor, de carinho, de oração E aí ela quer agradecer vocês Eu agradeço a todos por terem orar Que oraram pra mim, que rezaram Que Deus abençoe vocês Eu ainda não tô muito boa na cabeça, mas Eu amo todos vocês E outra coisa, você não vê a hora também de ir embora Pra gente fazer a festa de um milhão, né? Pra gente fazer a festa de um milhão É isso aí E é graças a vocês também que ajudaram É isso aí, gente Então eu quero agradecer vocês Eu li bastante comentário pra ela E pra vocês verem como faz bem Todas as mensagens de vocês De amor, de carinho, de oração E que Deus abençoe vocês cada dia mais Uma coisa que eu queria falar também pra vocês É mais uma vez sobre os médicos dela Mais uma vez Hoje a gente não conseguiu pegar o médico aqui no hospital Mas ela falou pra gente Que na visita que ele passa todos os dias Eles falaram que continua do mesmo jeito Não teve melhora, mas também não teve piora Graças a Deus E ela continua também tomando medicamento na barriga Que é do porrin, né mãe? Que é uma injeção, né? Todo dia ela toma uma injeção aqui na barriga Que é porrin E se Deus quiser, gente Vai continuar a seguir esse tratamento E logo, logo Ela vai estar forte o suficiente pra voltar pra casa, né mãe? Se Deus quiser Então é isso, meus amores Manda um beijo, pessoal Manda um beijo Fiquei com Deus Fiquei com Deus Pronto, gente Tô aqui no elevador agora A gente vai... Eu vou revezar com a minha irmã Porque aqui nesse hospital Só pode entrar de um em uma pessoa Eu tenho que dar essa etiqueta pra ela E ela vai entrar Pra ficar um pouco com a minha mãe E depois a gente vai embora Deixa eu ver o meu andar Mas então é isso, gente Eu fiquei muito feliz De ver a melhora da minha mãe Sabe? De ver o rostinho dela feliz assim Eu fiquei muito feliz mesmo, tá bom? Estamos aqui novamente na Avenida Paulista Porque a gente vai embora Olha só Vou mostrar pra vocês um pouquinho, gente Olha só que a Avenida mais linda Olha o tanto de carro Olha o tanto de carro E pessoas também Olha só, gente É muito movimentada O legal que a pessoa dá pra andar de bike aqui, ó É É uma ciclofaixa, ó Legal E no domingo tem sempre atração turística aqui Tem evento, tem Bem legal, nossa Olha só E aí agora Antes da gente pegar o metrô de brigadeiro O que a gente pensou? A gente viu que aqui bem na esquina Tem um porquê aqui Olha só Bem aqui, ó E aí a gente tá com aquela fome, né amor? Porque a última vez que a gente comeu Faz tempo já Porque a gente deu almoço pra Laurinha, entendeu? E a gente saiu correndo Agora é hora de comer, né? Ai, aquela fome bateu E aqui, gente Faz Ó, vocês viram todo esse tempo Que a gente tá falando E ainda não abriu o sinal Para os pedestres passarem Então a gente tá aqui esperando Aqui é muito carro Então a gente fica esperando a nossa vez Atravessar a avenida aqui A Laurinha, gente Quanto carro, nem pia Quanto carro, quantas pessoas Vamos atravessar agora Vamos atravessar Peraí, deixa eu fechar a bolsa Você tá puxando a minha bolsa Vamos Bora comer, bora comer Bora Escolhe, filha Escolhe, filha Esse ou esse? Esse ou esse? Qual que você quer? Obrigada Toma, a branquinha Essa aqui Vocês viram aí A Laurinha Quis comprar uma bolinha E agora ela resolve Para de brincar Aqui no meio da rua Olha a alegria Dessa criança, gente Ainda bem que o pai dela é crata Eles estão correndo No meio da rua E aí o que eu ia falar pra vocês A gente até ia Naquele burger que tem ali Só que ele tava muito lotado E não tinha muito espaço Pra Laurinha brincar Como vocês sabem A Laurinha quer correr Ela quer brincar Então a gente vai num shopping Que tem aqui na Avenida Paulista Que se chama Shopping Cidade São Paulo O moço que indicou pra gente Aí lá vai ter espaço Pra Laurinha correr Pra ela poder brincar Porque agora com essa bola Ela quer brincar, né filha? E aí E aí E aí Amores, faz tanto tempo que a gente não vai no shopping que a gente nem sabia que o shopping já estava decorado para o Natal, né amor? Agora a gente vai ver se a Laurinha, a Laurinha nunca foi no colo do Papai Noel, vamos ver se ela vai no colo do Papai Noel. Vamos ver como ela vai reagir, se ela vai aceitar assim de boa ver o Papai Noel, olha só que linda aqui gente a decoração, o Papai Noel está ali ó, será que ela vai gostar? E aí a gente vai respeitar o espaço dela, que eu acho, que é o mesmo. A Laurinha vai com medo gente. Ela está assustada gente, mas ela está assustada. Gente, não teve jeito a Laurinha, ela não reagiu muito bem ao Papai Noel, eu acho que ela ficou com medo, porque é a primeira vez que ela via assim tão de perto o Papai Noel, né? Natal do ano passado, ela era tão pequenininha que eu acho que ela nem lembra da decoração de Natal. E também, eu não coloquei ela para tirar foto com o Papai Noel, ela só via a decoração de Natal lá do shopping lá de Santa Catarina. E agora a gente foi tentar, né, colocar ela junto com o Papai Noel, ela não aceitou de jeito nenhum, ela quase chorou, esperneou, não quis ficar nem perto dele. Agora a gente vai pegar um elevador aqui ó, para ir para o quarto andar, para a gente ir na praça de alimentação. E agora a gente vai pegar um elevador aqui ó, para a gente ir na praça de alimentação. E agora a gente vai pegar um elevador aqui ó, para a gente ir na praça de alimentação. Vou pegar, deixa eu até colocar essa bolsa aqui, essa bolsa parece que tá 20 quilos só nessa bolsa. Então deixa eu falar pra vocês, o Reginaldo acabou de ir lá tomar banho com a Laurinha, ele vai dar um banho nela e vai tomar banho também, daqui a pouco tem que desenrolar, ajudar ele pra dar banho nela. E agora eu tava olhando aqui, acabei de falar pra Cacá, a gente saiu de manhã correndo para a gente não chegar tarde lá no hospital e a gente esqueceu de dar uma arrumada nessa casa, nesse quarto aqui, né? E olha só a bagunça que tá, né Cacá? Agora, ânimo aí pra dar uma arrumada aqui. Eu sei que não cansar com a nossa história. A gente tá super cansado, mas mesmo assim, eu vou levantar esses colchão, nós vamos passar uma vassoura, passar um pano molhado. E também eu tenho que separar algumas roupas pra lavar, porque amanhã eu vou ter que lavar algumas peças. Minha da Laurinha também tem algumas peças também do Reginaldo. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não cravei pra vocês eu comprando balão, gente, metálico, que eu falei. Sabe o que aconteceu? A gente andou bastante lá na Paulista atrás de uma loja que vendesse artigos pra festa. Porque aí eu ia comprar o balão metalizado, aquele lá que eu vou comprar 1M, sabe? Eu não achei nenhuma loja que vendesse esse balão lá na Avenida Paulista. Então eu vou deixar pra amanhã eu comprar no centro aqui perto mesmo pra ver se eu acho, tá bom? E aí então, bora pegar o ônibus aí pra dar uma varrida aqui nesse quarto. Eu vou deixar pra amanhã. Papai já tomou banho? Tá bom. Não fica de bola, hein? Joga aí, bora, bora. Joga aí, bora, bora, bora. Joga aí, joga aí. Joga aí. Joga aí, bora aí. Joga aí. Joga aí, bora aí. Hoje promete, hein? Ai, eu tô até vendo, gente. Vai dormir um ao 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 na manhã. Hoje ela vai brincar com essa bola até 1H da manhã. É, catapola pro pai, joga Joga pro pai, joga aqui Eita, chega Joga pro pai, com toda a força Com toda a força Joga Obrigado Bom, mas agora eu vou falar pra vocês Que eu tava ansiosa esperando chegar amanhã Amanhã é terça-feira e é dia de feira aqui em São Paulo, meu amor Mas sabe por que a gente quer tanto ir nessa feira? Porque tem aquele pastel delicioso Que pastel de feira é o melhor pastel que existe, né amor? Quem mora em São Paulo sabe disso Sabe que pastel de feira de São Paulo Dos japoneses Não existe É o melhor, gente Eu não sei o que eles fazem daqueles pastéis É verdade, faz muito Nossa, foi mais de dois anos que a gente não come pastel daqui, né? Nossa, a última vez que eu comi eu tava grávida ainda, gente A última vez que eu comi um pastel da feira daqui Porque quando eu tava grávida de quatro meses A gente foi pra rancharia Então eu tava grávida antes dos quatro meses, entendeu? Então faz muito tempo e eu tô morrendo de vontade Amanhã eu vou afogar o ganso do que eu tava filmando E eu vou tá filmando tudinho pra vocês Como que é a feira aqui em São Paulo A diferença, né? Porque, gente Eu gosto de mostrar a diferença Porque eu vim do interior Lá no interior não tem esse tipo de feira que tem aqui em São Paulo Então eu tenho certeza que você que não mora Tudo que existe de fruta tem na feira Então, às vezes, pra quem não mora em São Paulo É interessante ver como que é a feira de São Paulo Porque, gente, tem de tudo De fruta, verdura, legumes Tudo que você imaginar Tem na feira de São Paulo Então eu vou filmar um pouquinho pra vocês Porque vocês como dona de casa aí Que nem eu Vai adorar ver também As variedades que tem na feira de São Paulo E o que que a Lávia tá aprontando? Ela tá brincando de dormir? Tá brincando de dormir? De dormir? Ah, tá bom Você tá brincando de dormir aí, filha? Olha, eu tô ligada, mãe No 380 Então é isso, meus amores Agora eu vou tomar um banho pra relaxar Porque eu mereço, né, gente? A Regina da Laurinha já tá tomando banho Eu tô cansado de tanto andar Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa aí seu like Se inscreva no canal Siga a gente lá no nosso Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijo Beijo, família Beijo, família Ela tá distraída aí Um beijo, meus amores Fica com Deus, tá? Até amanhã Tchau Amanhã eu vou gravar o pastel pra vocês Ah, vamos Feirinha Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau